Música 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 Pux, pessoal, aqui é o Tegas Curuzinho, pessoal, e hoje Último dia da Madeira É verdade, pessoal, estamos agora a sair do hotel Já aconteceu aqui um imprevisto Não é? Não é ser excêntrico Ser Legend Boy E ser Jamie Drake's Eu te sou imprevisto, que foi o quê? Sou neste momento 10 e meia, não? 11 menos 10 Eu estou aqui com a Cláudia Estamos mesmo aqui, saímos agora do hotel Estive a assinar umas fotos com o subscritor Tinha tirado por nós com o Arturo, grande abraço E tive a imprimir Foi mesmo engraçado, malta, porque Eu hoje fiz o check-in online Porque amanhã é o nosso voo e eu recebi os nossos bilhetes Sem barco e fui à recepção dizer É possível um imprimir? Eles dizem, mandem e-mail para aqui Eu mandei e-mail, tomei um pequeno almoço Quando voltei à recepção já estavam lá uns bilhetes imprimidos Foi mesmo boda rápido, vocês não têm noção Foi tipo 5 minutos e eles já tinham o imprimido No envelope Mano, esquece este hotel vivamente, quem vier à madeira Foi tudo 5 estrelas mesmo Agora, vamos aproveitar e vamos aqui ao museu do melhor do mundo CR7 museu, porque não tínhamos ido E pelos vistos de hoje vamos ter que ir A Pota de São Lourenço e Santana sozinhos Porque é o que eu estava a dizer O Xêntrico, o Jamie e o Legend Boy, que era quem estava connosco Foram ontem a uma festa e não tiveram responsabilidade suficiente para acordarem Vou daqui para os 3, ninguém me atende Está bem estar todos a dormir Mas olha, eu vou aproveitar Por isso agora vamos dar aqui uma checadazinha no museu E depois logo se vê Ih, fodeu, 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 fodeu O que é sempre? Hoje é domingo e adivinha Abre todos os dias menos ao domingo Por isso, olha, vamos o Magé pegar no carro E seguir já a caminho para... como é que é? Acho que é sempre sempre Santana Não, não é Santana, é a outra Ponta de São Lourenço Acho que é tipo a maior ponta da Madeira Ou qualquer coisa assim Ainda não é tranquila Ainda não é assim Não é assim É tipo a maior ponta da quantidade Tinha que! Agora a gente já Bebida O que é uma espécie de forma? Pouco É sempre que você está Ainda não é assim Para a gente Para a gente Porta perda Provação Pouco Seja Dormida Malta, está muito vento aqui na ponta de São Lourenço, agora parece que está um bocadinho calmo, mas vocês mesmo assim devem estar ao vivo vento. Nós vamos fazer a caminhada toda porque isto é enorme, mas já estamos aqui a ver, a paisagem é lindíssima, eu gostava muito de levantar o drone, mas já estão a vir, olha aí lá, está muito, muito, muito vento, porque a ponta de São Lourenço é aqui, basicamente é isto tudo, nós estávamos aqui e tínhamos que andar assim até lá ao fundo, mas é muito, é mesmo muito. Então nós vamos caminhar apenas mais um pouquinho para a frente, também para explorar mais um pouco, fazer umas filmagens e pelo menos já estamos cá. Isto é lindíssimo, como vocês podem ver, isto é mesmo muito bonito. Malta, já estamos aqui no parque temático de Santa Ana e eu, a Paulo do Benzo, fiquei com o cabelo um bocado de bosta. Os barquinhos e o queijo, nós agora vamos almoçar, tem aqui um restaurante, estamos super calmo isto, mesmo tranquilo, vocês podem ver acabamos de entrar lá atrás, e aí está mesmo fixo, vêm aqui. Isto tem aqui tipo uns barcos mesmo fixo e umas cenas acima da tenda. Olha ele andar, olha ele! Ai! Fixo! Estou a guiar, olha! É um drift para a esquerda agora, não é? Mas é fixo, foda-se, está assim, está fixo. Para quanto? Como é que serve esta boa alavanca? É para ele andar para trás, diferente, a travas, foda-se. Quer ligar um bocadinho? Não. Até não. Gaste ver. Vê, fiz. E aí está o nosso almoço, vamos almoçar aqui em Santa Ana. Bon appétit baby! Malta, já almoçámos, estava muito bom, por isso se vocês verem aqui ao Santa Ana, aquele restaurante por acaso serve bem, serveu bastante bem, o prato veio cheio e tudo, estava mesmo bastante bom, fiquei cheinho. Agora vamos dar aqui uma voltinha ao parque temática então de madeira, não é? Aqui em Santa Ana. Isto é tudo muito bonito, em que vocês podem ver muitos espaços verdes, lagos, animais, vai ser muito giro, a gente agora vai passear um pouco. Está muito escuro! Malta, não se vê nada, mas nós estamos tipo a andar como se fosse uma montanha, a bolsa, estão a vira só devagarinho. Olhem que fixe! Nós estamos tipo num barquinho. Olhem aí. Não estava mesmo que fixe. Não estava nada à espera disto. Isto é de um pavilhão? Uau! Olha que fixe! Também é que fixe! Dentro masked Pronto, estamos agora a sair do Parque de Santa Ana, estamos mesmo agora na saída e está para ali uma vaca a fazer hummm e as princesas já acordaram, quem são as princesas? James Centro e o Capelo. Agora que horas são? São 3 menos 5, 3 menos 5, vamos até ao Fonchal, já conseguimos fazer o que queríamos fazer hoje, que era ir à Conta de São Lourenço e vir aqui ao Parque Tomático da Madeira em Santa Ana, tiramos uns fotos, gravámos, foi fixe, comprámos pinos também e almoçámos bem por acaso. E agora vamos até ao Fonchal, por isso para aqui uma horita de viagem, ou seja, são 3 horas, chegámos lá por volta das 4, depois logo se vê, se estiver lá há bom tempo, dámos um molho pulho na piscina e vai-se um kit ou jacuzzi, se não estiver há bom tempo, vamos logo ir com o Centro e aqui com o cabelo, que nós dois vamos lá inchar até a casa do Jamie e com a mãe dele, termos lá uma coisita para nós, por isso agora siga a viagem até Fonchal. E aí 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 e ele fez-nos um lanchinho. Obrigado por viajar. Malta, estamos agora aqui na Câmara de Lobos. Quem for daqui conhece isto de certeza. Não sei se isto é marina da Câmara de Lobos ou não, mas está aqui muito barco. E vamos comer aos 7 mares. Eu quero ir lá comer um picadinho e beber uma naquita. Agora a gente vai tirar uma foto e hoje a vencer é o último dia. Já está quase a terminar. Malta, para a despedida, último dia, voltamos aos 7 mares. Melhor bolo de caco de madeira nos 7 mares. Delicioso. Uma naquita de maracujá. Vai ser bom. Por acaso eu vou lá, mas não sei muito, mas eles estão a comer. Malta, que confusão que está a parar aqui para o quarto. Olhem lá, a altura de fazer as malinhas aqui. Vamos voltar a Portugal. É verdade, pessoal. Hoje termina aqui então esta série de vlogs e as sérias foram mesmo muito, muito bacanas. Foram top. Obrigado a todos. Pessoal da madeira, CR7 Pestana foi excelente. Tudo mesmo, sério. Foi mesmo espetacular. Espero que vocês tenham curtido desta carrada de vlogs seguidos. Digamos assim. Se gostaram, não se esqueçam de deixar a Mega Like Zone. Espero que vocês tenham gostado pessoal. Fiquem bem. Grande abraço. E fui. Tchau. 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 Tchau.